Meus cumprimentos à mesa. Presidente, muito obrigado pela deferência. Gostaria de cumprimentar os colegas presentes aqui no plenário, aos funcionários da Assembleia, aqueles que nos visitam nas galerias, especialmente a escola, se eu não me engano, a escola do Senac, que está aí, e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Assim, sobre essa polêmica levantada pelo deputado Bruno Lamas, eu não me preocupo muito com quem o governo vai dizer que indicou ou não, o importante é que se faça. Agora, no caso dessa questão das antenas, me parece uma coisa meio combinada atualmente, que de repente os deputados começaram a indicar antenas para lugares que outros deputados já tinham indicado. Então, por exemplo, e eu mencionei isso aqui, foram indicadas por dois deputados, duas antenas lá para o município de Santa Maria de Getibá, que eu já tinha indicado em 2015, e depois novamente, quando haveria uma negociação com a OE, se eu não me engano, e que pediram para indicar três novamente. Enfim, nós temos visto muitas propagandas na televisão sobre tudo. O governo gasta os tubos com publicidade, como se a sociedade por si só não fosse capaz de sentir aquilo que está acontecendo. Recentemente, está ainda no ar uma propaganda das chamadas Escolas Vivas do governo, e que ali mostra, então, que o índice de aprovação é de 80 e poucos por cento, etc. Isso na média, porque, por exemplo, no ano de 2016, Olha isso, deputada Eliana, na Escola Viva Joaquim Beato, na Serra, o índice de reprovação do oitavo ano foi 48%, ou seja, cerca de metade dos alunos ficaram reprovados. O índice de reprovação do sexto ano foi de 40%. Agora, o espanta é a Escola Viva de São Pedro, cujo índice de reprovação do primeiro ano do ensino médio, em 2016, foi de 40%. E, no caso da Escola Viva Joaquim Beato, na Serra, a turma de segundo ano do ensino médio tinha apenas oito alunos, e 25% ficou reprovado. Eu fico imaginando, se é um projeto tão inovador, que tipo de trabalho de recuperação para alunos que têm problemas e deficiências em algumas disciplinas está sendo realizado. Então, o fato de fazer propaganda o tempo inteiro, escamotear a realidade da maioria das escolas, e não deixar claro como é que se trata o problema dos alunos com deficiência de aprendizagem. A recuperação nas escolas públicas e também nas particulares, historicamente no Brasil, ela sempre foi um mascaramento. Porque não é possível, por exemplo, em um trimestre os alunos não conseguiram aprender determinada matéria. Aí tem uma semana de recuperação, o aluno faz a prova, se tirou a média, ótimo, se não tirou, bye bye. Ora, se uma pessoa não consegue aprender em um trimestre, como é que ela vai aprender uma matéria em uma semana? Então, é claro que a recuperação, ela precisa ser paralela. Mas a recuperação paralela, principalmente nessas escolas, eu fico imaginando os especialistas em educação que existem nessas escolas, se são alunos que vêm de várias escolas diferentes, por exemplo, e matriculam-se no primeiro ano, na primeira semana a escola deveria fazer uma prova de nivelamento, para saber qual é o nível que os alunos se encontram em matemática, química, física, para daí traçar um trabalho de recuperação que duraria todo ano. É assim que deveria ser feito. Agora, pelos índices de reprovação que tem, principalmente nas turmas de primeiro ano, chegando à escola de São Pedro com 40% de reprovados, à escola viva da Serra com 48% de reprovados, isso é um absurdo. A média de reprovação no Brasil de primeiro ano é alta, mas é de 17%. E antes que alguém pense que eu estou inventando esses dados, eles estão todos no portal da Sedu, qualquer um pode consultar. Muito obrigado, presidente.